Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Vamos continuar o nosso trabalho nesse modo maravilhoso de Noções de Enfermagem. Cada vez uma novidade, cada vez um novo conteúdo, mais empolgante e mais necessário para a sua formação como cuidador. Quero que vocês me acompanhem aí. Peguem o material de vocês, vão lá abrindo o material. Enquanto vocês abrem, já vou abrindo aqui o meu. Hoje nós vamos falar sobre banho, isso mesmo. A gente tem muita coisa para falar sobre banho. Então eu aguardo vocês. Vou me diminuir, ficar aqui de ladinho na telinha, certo? Mas estou aqui. Gente, antes de a gente começar, eu quero muito falar sobre a questão de dúvidas, de vocês tirarem dúvidas, certo? Estou sentindo vocês meio calados, meu povo. Cadê esse povo da minha 20-10-03? Bora se animar. Estou sentindo vocês aí calados, não interagem muito. Se tiverem com alguma dificuldade, gente, dúvida, eu estou aqui para tirar essas dúvidas de vocês, certo? O que eu quero é que vocês aprendam, que saiam muito bem capacitados e que contem comigo para esse momento, tá certo? Então eu vou me diminuir para ficar aqui no cantinho. E aí a gente já vai começar. Peguem lá o material, já deu tempo de pegar. Tem o capítulo 4 na página 24, certo? Então vai lá. O conteúdo passado, né? A gente trabalhou um pouquinho sobre a arrumação, né? Do leito do paciente, falamos lá a arrumação da cama, trouxe aí vídeos para mostrar para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Acho que foi bem legal, né? Deu para vocês pegarem, terem essa noção. Foi interessante. Eu gostei dessa troca, desse conhecimento que a gente adquiriu. E hoje a gente vem com os cuidados com a higiene pessoal. Então a gente tem que saber, sim, limpar o quarto do paciente, fazer o troca do leito, mas o banho é muito necessário, né? E aí é por isso que a gente vai falar hoje exclusivamente do banho, desse momento, por vezes tão polêmico, por vezes tão tranquilo a depender do paciente, certo? Então bora, vem comigo. Gente, então eu já começo, né, falando sobre higiene pessoal, perguntando para vocês se vocês acham que a higiene, ela pode prevenir doenças. Vocês acham que ter higiene previne doenças? Isso é verdade ou não? Porque se fala muito nisso, né? Mas é a mais pura verdade. Se a gente pensar aí só apenas no ato de lavar a mão na situação que nós estamos passando, já se sabe que previne aí várias doenças, dentre elas o coronavírus, né? Porque evita a transmissão. Imagine então um banho, né? Você não está lavando só uma parte do seu corpo, você vai lavar muitas partes do seu corpo. Então sim, a higiene pessoal, ela previne doenças, né? Ela é um ponto muito importante no cuidado. A gente tem que ter muita atenção com a higiene do paciente, porque o paciente tanto pode complicar da doença que ele já tem, por ter mais higiene, né? Por não ter uma higiene adequada, ou ele pode adquirir novas doenças, novas complicações. Então é muito importante que a gente saiba zelar pela higiene desse paciente e que, claro, a gente saiba fazer as técnicas e as demandas de maneira correta, né? Não adianta nada, porque é muito simples, gente, você chegar e falar, ah, professora, um banho, eu sei dar, eu sei tomar banho, eu sei dar um banho, mas existe toda uma rotina, existe todos os materiais necessários, não é assim, né? Não é a Lavantoo. Existe, sim, uma técnica correta e isso vai fazer total diferença. É igual eu falei pra vocês no nosso conteúdo passado, parece que é besteira, é só forrar uma cama, é só um lençol, mas não é. Se deixam a dobrinha no lençol, aquela dobrinha pode aumentar o risco de abrir ferida, de abrir úlcera, como a gente vai ver em próximos conteúdos. Então, é importante que a gente siga direitinho os passos a passos. Beleza? Bora lá. E aí eu trouxe pra contextualizar, certo? Isso aqui foi eu que trouxe a mais mesmo, esse boxzinho que fala um pouquinho sobre o banho gelado ou banho quente. Vocês me perguntam muito, professora, o que é que é melhor, né? Pro paciente, eu faço banho quente, morno, eu faço banho gelado. Vai depender, gente, da situação em que você está, né? O banho gelado é um banho que a gente indica mais pra amanhã, pro paciente acordar, ficar mais esperto, né? Já o banho quente é um banho que pode acalmar, que vai dar aquele relaxamento, aquela sensação de relaxamento. Então, é muito bom que a gente faça ele à noite, antes de dormir, ou pra induzir o sono, ou mesmo quando o paciente estiver muito agitado. Então, essas são indicações gerais, mas tem algumas novidades aqui nesses boxzinhos, né? Vou ler aqui pra gente fazer essa discussão. Então, o banho gelado já se sabe que ele pode estimular o sistema imunológico, né? Ele tem essa capacidade de fazer o metabolismo acelerar, de fazer o paciente despertar, ficar mais esperto. Então, aquele pacientezinho que está sonolento, um banhozinho frio, ó, pode ajudar. Quando eu boto aqui gelado e quente, gente, pelo amor de Deus, não estamos falando aqui nem de uma água fervendo, nem de gelo, certo? Gelado é a temperatura ambiente, quente é aquele banho morno, tá? Por favor. Além disso, se sabe que o banho em temperatura ambiente, né, ou gelado, como é mais conhecido, pode sim prevenir resfriados, porque fortalece essa imunidade, né? É, rejuvenesce a pele, libera a mente, estimula hormônios antidepressivos. Já o banho quente ou banho morno, ele já tem essa capacidade mais de relaxar, ele alivia as tensões musculares, né? Pode remover algumas toxinas da pele, abre os poros, reduz essa tensão, reduz a ansiedade, pode até, inclusive, descongestionar o nariz por causa do vapor, né? Se a água estiver em uma temperatura um pouquinho mais elevada, o vapor pode ser tão grande que pode ajudar aí no paciente que tem enxaqueca, que está com o nariz obstruído, banho morno pode ajudar, tá? Então, essas são as alternativas que a gente tem, obviamente, eu trouxe e sempre vou trazer coisas a mais aqui para a gente discutir, porque vocês sempre me perguntam o que é melhor, se é o banho morno ou o banho gelado, né? Em temperatura ambiente. Então, está aí a resposta. Não tem uma resposta certa. O que vai depender é do momento, da situação que você quer, do objetivo que você quer, certo? Beleza. Então, agora, nós vamos conhecer os tipos de banho, certo? Então, claro que aqui eu quero que vocês saiam muito bem embasados da parte teórica, mas principalmente o banho no leito. Nós vamos ter prática sobre banho no leito, tá? Então, vai ficar mais visível para vocês, mais palpável. Aqui é para que vocês vão se embasando da teoria, para que vocês já vão estudando, para quando chegar no momento prático, vocês conseguirem desenrolar, beleza? Então, o primeiro tipo de banho que a gente vai ver é o banho de chuveiro ou banho de aspersão. Então, é chamado banho de chuveiro, é o banho tradicional de ir até o chuveiro, mas também pode ser chamado de aspersão. Você pode encontrar esse termo aí, se referindo ao banho de chuveiro, então não se assuste, tá? Então, nesse banho, esse banho ele é mais importante, mais essencial para aquele idoso, para aquele paciente que consegue ficar de pé ainda, né? Um paciente que consegue ir ao banheiro sozinho, ou com ajuda, mas que consegue ir, que consegue ficar em pé, mesmo com auxílio segurando, mas também é necessário. Ou que, mesmo que não consiga andar mais, nem ficar de pé, que tenha uma cadeira de banho apropriada, para que se leve a ele até o banheiro, tá? Então, claro que a gente prefere levar até o banheiro, é muito melhor aquele paciente, né, que tem lá a vitalidade, ele consegue andar, ele está bem, do que um paciente em uma cadeira, mas eu digo para vocês a seguinte coisa, sempre digo nesse conteúdo, que, mesmo o paciente acamado, se ele consegue ir em uma cadeira de banho, é melhor que ele vá tomar o banho no banheiro, certo? Ele vai se sentir mais igual aos outros, assim, por usar o banheiro, né, ele já usa fralda, já é incômodo, e na hora do banho tem que tomar um banho no leito, em cima da cama, não é tão legal, tá? Então, eu sempre digo, façam um esforçinho para pelo menos o momento do banho, vocês levarem o paciente de vocês, mesmo que é acamado, leva numa cadeira de banho até o chuveiro, certo? Importante também as adaptações, né, do banheiro, e que se tem uma cadeira de banho, nem todo mundo tem, então, a gente só aconselha realmente levar até o banheiro, se o paciente não anda, se ele tiver adaptação no banheiro, tiver uma cadeira específica, para evitar quedas, evitar complicações, certo? No mais, o ideal mesmo seria que esse banho de chuveiro fosse só para os pacientes que conseguem ficar em pé, né, e aí você iria lá apenas auxiliá-lo, mas como eu disse, levem, por favor, eles vão se sentir bem melhor, né, além de só de sair para o quarto do banheiro, o banheiro já muda os ares, né, ele já vê outras paredes, outras imagens, e isso ajuda também, ele é descansamento, ele está ali sempre deitado, sempre no mesmo quarto, no mesmo local, beleza? Então, o banho de chuveiro, como eu falei, pode ser sozinho ou com cadeira de banho, selecione sempre todo o material, tá, gente? Não só aqui no banho de chuveiro, mas em todo o banho de qualquer paciente, antes de a gente começar o processo, a gente precisa levar tudo que a gente precisa, então, pega a toalha, pega os pertences, né, pega a roupa que ele já vai usar, pega um chinelo adequado para o banho, pega tudo, todos os produtos, shampoo, sabonete, seja o que ele usa, da preferência que ele tem, certo? E já vai todo pronto, então, nunca esquecer tudo que você vai precisar, a toalha, a roupa, os produtos que ele vai utilizar, né, por quê? Porque imagina que você esquece alguma coisa, e aí depois você vai e volta para pegar, e aí aquele paciente fica só, cai, acontece alguma coisa, então, muita atenção a isso, porque existem muitos casos, sim, de queda nessas situações, porque o paciente ficou só, porque o paciente não teve ali algum amparo, algum apoio, então, muito cuidado, certo? Belezinha? então, como eu já falei, né, selecionar todo o material necessário antes, deixar a toalha, roupa, os calçados já tudo perto, tudo acessível para você pegar rapidamente, controlar a temperatura da água, como eu falei, né, e dependendo da situação, você pode usar uma temperatura ou outra, cuidado para não fazer um banho morno, e um banho que está muito quente, machucar a pele do paciente, realiza também a higiene bucal, tá, gente? A gente vai ter um momento para falar sobre higiene bucal, mas a higiene bucal, ela é feita na hora do banho, deve ser feita na hora do banho, até para ser mais fácil, né, então, você já aproveita uma coisa com a outra, e se necessário, também se pode realizar a tricotomia, que é o aparo dos pelos, né, dos pelos pubianos, da região do pub, seja do homem ou da mulher, essa situação, às vezes, causa um constrangimento aos pacientes, principalmente se o paciente ainda tiver um certo grau de lembrança, né, de pudor, ou se ele não for, não tiver nenhuma perca de memória, se ele for uma pessoa consciente, ele vai ficar constrangido, mas você pode sim, deve explicar que é uma situação comum, que você já viu aquilo, que não vai constranger, que não fica com vergonha, que você sabe o que está fazendo, tá? Porque muitas vezes, para ele fazer esse aparo, vai ser difícil, e às vezes, ele nem é acostumado a fazer isso, certo? Muito importante esse último tópico aqui, que é enxugar bem o paciente, principalmente um paciente que é acamado, um paciente que vai ficar restrito ao leito, depois do banho, tá? Então, se a gente deixar úmido, aquela umidade, a mesma coisa que eu falei lá no lençol, né, também nunca deixar o colchão úmido e botar o lençol, porque aquela umidade ali vai ficar em contato com a pele, também aumenta o risco de abrir ferida, show? Banho no leito, banho no leito é outro tipo, então, a gente viu de chuveiro, ou aspersão, né, pode ser chamado de aspersão também, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o banho no leito. Gente, o banho no leito é chamado assim, né, não sei se vocês lembram desse termo leito, a gente viu no conteúdo passado, se referindo à cama, ao local que o paciente está. E o banho no leito é chamado assim, não porque vai ser no leite, né, tem muita gente que não sabe, não entende, mas já saibam de antemão que é chamado assim, porque você vai dar o banho na cama, no local em que o paciente está. Por isso que a gente chama banho no leito, restrito ao leito, ao local que o paciente fica lá a maior parte do tempo. Então, aqui a gente reserva realmente para pacientes impossibilitados de andar e sentar, né, porque se ele não consegue andar, mas ele ainda senta, leva na cadeirinha de banho para o chuveiro, ou em pacientes acamados mesmo, mas que conseguem sentar, só que às vezes o dia está muito frio, você não quer levar direto para o chuveiro, né, e tudo mais, ou você não tem ninguém para lhe ajudar a fazer essa transferência, porque na hora de passar da cama para a cadeira, é importante ter outra pessoa para lhe auxiliar, para lhe ajudar. Na verdade, todos os tipos de banho, até o banho no leito, todos eles deveriam ser feitos por duas pessoas, para otimizar o tempo, né, ser mais rápido, e além disso, e o mais importante, evitar quedas, evitar situações em que o idoso possa correr o risco de se machucar, ou até ir a óbito, certo? Então, no banho no leito, o ideal, como eu botou aqui, é para fazer com duas pessoas, e os materiais que a gente vai utilizar é um jarro, ou uma bacia com água, que aí é a água que a gente vai utilizar, né, eu gosto de separar sempre o balde grande, que é o balde que vai ficar com a água que eu vou usar durante todo o banho, e uma baciazinha redonda assim, que caiba na cabeça do paciente, mais ou menos essa medida, para a gente utilizar como apoio, tá? Essa bacia, ou esse jarrozinho, né, essa baciazinha, também pode ser utilizada como outra menorzinha, uma cuiazinha, para ficar derramando a água, tá? Então, você pode escolher da maneira que você quiser. A gente também utiliza o lanchol plástico por baixo, né, se o colchão já for forrado, então, ótimo, não tem problema, e as toalhinhas ou compressas, que são materiais de pano, certo? São panozinhos cortados em quadradinhos, nós vamos ver isso na prática, onde a gente utiliza para tanto ensabuar, quanto para enxaguar. Então, o banho do leito não é um banho que você vai jogar água diretamente no paciente, né? É um banho que você vai passando aquela compressão úmida, depois passa uma com sabão, depois passa uma retirando. É um banho de gato, como diria minha mãe. Então, é assim que a gente realiza o banho do leito, tá? O banho do leito, gente, ele deve ser sempre unidirecional, então, a gente começa limpando aqui a cabeça, olhos, nariz, boca, ouvido, depois a gente vai descendo até a genitália, certo? Nunca começar pela genitália, nem pelo reto, por quê? Porque bactérias, micro-organismos que estão ali, podem sim, imagine, e colonizar a parte da via respiratória ou da boca do paciente, por quê? Manuseia ali a fralda, ou manuseia ali a limpeza do ânus, do reto do paciente, depois, com aquela mesma luva, com aquela mesma mão, eu vou lá limpar o olho ou a boca do paciente. Então, eu tô trazendo micro-organismos pra a região do rosto do paciente. Então, a gente sempre procura, começou lá pela cabeça, limpou, depois vai, limpa o tórax, axila, os braços, pra depois ir lá pras nádegas, pro bumbum, pra fazer a limpeza. Beleza? Aqui, essa é uma demonstraçãozinha das compressas, tá, gente? Essas compressasinhas, tanto pode comprar pronta, como você pode fazer com fralda. É um material parecido com aquela fralda de bebê, fralda de pano de bebê, certo? Então, aquelas fraldinhas de pano, a gente pode cortar em tamanhos quadradinhos, e vai auxiliar bastante nessa limpeza, é reutilizável, depois você pode lavar e reutilizar no próximo banho. Ok? Então, quando a gente fala de adulto, né, são esses banhos aí que a gente aplica. Atenção, gente, também é que os banhos de adulto podem ser de banheira, que é o tipo que eu vou mostrar agora à frente, mas nem sempre é feito, porque uma banheira é muito desconfortável pra um idoso, pra um adulto sentar, né, e pra você lá tá se abaixando, levantando, subindo alguém de uma banheira, não é fácil. Então, realmente, pra adulto, a gente reserva esses aqui, ó, do leito e o de chuveiro ou aspersão, certo? Já o de banheira, a gente prefere indicar para crianças, né? Então, a criança por ter um peso menor, ser mais fácil de manusear, a gente opta por fazer em crianças, tá? Ou, o material traz como indicação pra paciente que tem muito medo de cair e tudo mais, paciente que apresentam muita tontura, se ficar em pé, né? Mas aí eu aconselho, por experiência profissional, que você, se o paciente tiver essas dificuldades, deixe ele sentadinho, tá? É melhor do que botar numa banheira, porque a banheira vai ser fácil pra botar, na hora ele vai se sentir confortável, mas depois pra levantar ele, botar de novo em uma cadeira, botar, vai ser complicado, você vai precisar de mais de duas pessoas, então vai dificultar o trabalho, tá? Então, se ele tem problema de tontura, mesmo que consiga andar, ou que tenha medo de cair, a cadeirinha de banho é uma ótima indicação, beleza? E quando a gente fala do banho da criança, é importante que eu traga, isso aqui é um plus, uma mais também pra vocês nesse módulo, nesse capítulo do módulo, tá? Em que o banho, geralmente, do bebê não é tão falado, né? Mas aí eu trouxe algumas orientações também pra vocês ficarem por dentro, porque vocês podem, sim, se tornar cuidadores de alguma criança especial, ou de algum, de alguma criança mesmo, em alguma faixa etária, você vai precisar saber, certo? Então, o banho da criança deve ser diário, tá? Principalmente em recém-nascidos, ou seja, até 28 dias, não precisa ficar dando banho, e mais banho, e mais banho. No máximo, um banhozinho por dia já tá ótimo. O professor, pelo amor de Deus, ele vai fazer cocô, faz umas seis vezes cocô no dia, e aí? Lava só o bumbum, lava só a região do cocô, não precisa ficar dando banho excessivamente, certo? Porque a pele do bebê, principalmente do recém-nascido, é muito sensível ainda, então vai sim sofrer a agressão da própria água, a agressão lá dos produtos, de sabonete e tudo mais, tá? Evitem hidratante, evitem óleos, tudo isso pra passar na pele, ou no cabelo do bebê. Pode usar um sabonete, sim, mas prefira um sabonete mais neutro, não precisa de muito perfume, certo? Um sabonete glicerinado, então é a indicação melhor, que a gente pode fazer, certo? E evitar sempre, como eu falei, os hidratantes, óleos, cremes, o perfume, a gente libera mais ou menos, né? Mas o shampoozinho, às vezes, não é necessário também, a mamãe compra geralmente shampoo, sabe? Né? Tudo, o kit e tudo. Às vezes, só mesmo o sabonetezinho neutro do corpo, já pode lavar a cabeça que dá certo. Se preferir comprar o perfume, se quiser, passa só o perfuminho na roupa, evita passar direto na pele do bebê, certo? Talco nem pensar, tá? Talco era muito utilizado pelos nossos avós, pessoal de antigamente, até hoje, tem mamães que compram talco, mas o talco, gente, ele aumenta os problemas respiratórios na criança, certo? Solta muito, muita partículazinha, e essas partículas podem entrar pro pulmão do bebê e causar cansaço, causar alergia, então, não, talco não, certo? Evitar também tá fazendo a fricção exagerada, esfregando lá a pele do bebê, tá? E sempre que possível, trocar as fraldinhas, nunca deixar cocô ou xixi acumulado, pra trocar a fralda, não use lenço umedecido, nem indique o uso, tá? Lenço umedecido pode irritar a pele, às vezes tem muito produto químico, às vezes tem álcool na composição, então, pra limpar, você use um algodãozinho com água morna, ou leve ele até o chuveiro, até a banheira, pra lavar o cocô, mas nunca aplicar lenço umedecido, prefira usar o lenço umedecido, quando aí você tá passeando, não tem outra alternativa, né? O bebê fez cocô, tá muito xixi, aí você usa, não há exceção, ok? E aí, o banho do bebê pode ser parcial ou total, né? Pode molhar só algumas partes, aqui tá sujo, como eu falei, quando faz cocô, e a total é quando realmente ele toma banho por inteiro. Aqui eu trouxe essa fotinha linda, que é uma técnica chamada ofurô, é um balde, nada mais do que um balde, só que exclusivo só pro bebê, onde se coloca água lá morninha, e aí a gente faz a imersão do bebê nessa posiçãozinha, só segurando pela cabeça. Tem que ter muito cuidado, não repitam em casa se você não tem prática, ou se você nunca fez, porque pode afogar o bebê, mas essa posição remete a ele ao útero materno, então ele acredita que tá lá dentro do útero, aí ele relaxa, chega e cochila. Beleza, gente, então hoje foi nosso conteúdo sobre banho, sobre higiene pessoal, certo? Esse é um conteúdo que a gente vai trabalhar de maneira prática, porque aí vai ficar bem mais fácil da gente visualizar, não se preocupem. Quero que vocês façam um exercício, tô aguardando por vocês, e aí a gente traz aqui mais uma questão, sempre trazendo questões que vão estar lá, antes disso vamos revisar o que a gente viu, ok? Então hoje nós vimos banho, vimos os cuidados com a higiene pessoal, vimos que existem três tipos de banho, chuveiro ou aspersão, banheira e também banho no leito, isso mesmo. E aí eu falei pra vocês que o banho de banheira é mais reservado pra criança, né? Mas não impede de um adulto fazer também, certo? Já o banho de aspersão, que é o de chuveiro, é mais indicado pra aquele paciente que consegue ir até o chuveiro, seja numa cadeira de banho ou seja andando, melhor ainda, né? E o outro, que é o no leito, é pra aquele paciente que é restrito ao leito, que não tem como sair, que tem que tomar banho lá em cima da cama mesmo, ok? Então bora lá pra questão. Os banhos podem ser de vários tipos. Quanto ao mais adequado para pacientes adultos, temos o de banheira e o de aspersão. Acabei de falar que o de banheira é mais indicado para criança. Isso, exatamente. Então essa questão é falsa. De aspersão sim, que é o de chuveiro, tá? Mas o de banheira, não. Ok, meu povo. Nosso próximo conteúdo está assim. Professora, sempre você fala, mas esse próximo, olha, não tem como perder, tá? Nós vamos falar sobre assadura e aí já vamos entrar na parte de feridas. Vocês precisam estar atentos a isso, porque isso vai ser dia a dia de vocês. Então eu aguardo vocês. Um beijão e boa semana.